Música Meus olhos brilham de felicidade e amor Canto pro mundo que unidos na ponte eu sou Meus olhos brilham de felicidade e amor Canto pro mundo que unidos na ponte eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou Vambora minha escola Vambora minha escola Eu sou, eu sou, eu sou Vambora minha escola Que... Vambora... Sa... Vambora minha escola Vambora minha escola Ficha técnica agora da Unidos da Ponte Presidente Tião Pinheiro Vice-presidente Bulunca Direção de Carnaval Mauro Tito e Gabriel Macedo Direção de Harmonia Marcelo Chaves Catavalesco Renato Esteves Olho Milho Intérpite Cléber Com esse sorriso simpatia Primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira Emanuel Lima e Tainara Matias Mestre de Bateria Franco Ribeiro Rainha de Bateria Lilito Dão Coreógrafa da Comissão de Frente Deia Rocha O enredo Tem-tem-tem Tem-tem-tem O axé do epoppa Que significa azeite de tender Vamos acompanhar, vamos ouvir E vamos agora a arquibancada Saber como está o clima dessa apresentação, Adson Ramos Aqui é o Centuru Até a última escola acabar de passar A animação está lá no alto Cadê a animação do Centuru? Ó, e olha, de entender Baiana entende, Jânia? De entender tu entende, né? Com certeza! Tem que ter animação até o final Pra ficar até a última integrante passada Com certeza! Essa aí, óbvio É bem quente! Ai, tem que ser bem quente no Centuru É muito quente até o final, gente! Valeu, Adson! Pelas suas informações Eu tenho que registrar isso aqui Eu e a Thais Mestre Sala e Porta Bandeira Vieram reverenciar Aqui os nossos comentaristas Zaydan André Bota Bruno Chateaubriand E Rafaela Bastos Eles vieram aqui pertinho Mostraram o pavilhão E é claro, os nossos comentaristas Se curvaram reverenciando De volta as imagens aí Comissão de frente E no detalhe pra vocês Tchau! 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 E Manoel Lima e Cainara Matias primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira em destaque na tela da Band. Eles dançam juntos há quatro anos. É o Agerê, a fogueira de Xancô. Ela é a paísca dessa fogueira e ele, Xancô, cortejando o jogo. É o que nem tomou a bala de minério. E a regra do dedo e somou a quinta-feira, mas ganhou do atiço. E o vento do velô, a praça da batista, agora do rei. O ferido! O ferido é o meu santo, a batista do nó, e no palo do quebrado, e no palo do quebrado. Tá achando linda essa dança? Pode botar, você é o jogador, ter sua nota. Aponte a câmera. Pro QR Code, no cantinho da tua terra. É chuoba, arroie, é a ponte sem vizila na mandinha do dedê. É chuoba, arroie, é a ponte sem vizila na mandinha do dedê. É chuoba, arroie, é a ponte sem vizila na mandinha do dedê. Mais uma vez os efeitos de iluminação sendo usados durante esse comecinho da escola e a apresentação do casal de Mestre Sala e Porta Bandeira até agora. O que que tá achando, Bruno? O problema é que a apresentação do casal de Mestre Sala e Porta Bandeira em frente ao primeiro módulo de julgamento foi feita com esse efeito de luzes, apaga, acende, diminui, dimeriza. E isso faz com que a apresentação não tenha o protagonismo merecido, né? Um vestido, uma fantasia muito bonita dela. Muito, muito bonita a fantasia da Fainara. O casal muito bem vestido e fez a tela socorretamente, a gente tá pertinho, a gente conseguiu ver essa apresentação do primeiro módulo, mas a iluminação é uma interferência numa coisa que deveria ser limpa, deveria ser parada só pra concentrar na dança do casal. A primeira segunda escola que chega ao módulo de julgamento com muita velocidade, eles em dois minutos, a comissão de frente já tava aqui na frente repetindo o que fez a Estásio Mestre Sala, que tá correndo a escola, as alegorias. O pé de passagem passou meio voando e aí o Adrialas tem, inclusive, um probleminha no topo do carro, que ele tá meio inclinado, se vocês repararem. É, pela lateral aí, ó, no detalhe, a transmissão da câmera, a gente consegue observar bem isso e o Bruno acabou de chamar a atenção. Ó lá, um detalhe pra você. Agora, a alegoria é linda, né? Muito bem trabalhada, de um bom gosto, assim. É, uma pena, esse pequeno erro de acabamento, né, que ela tá... Meio tombada, né? Meio tombada ali a parte de cima, né? É, mas muito bonito, de muito bom gosto. Ah, o trabalho, um jogo de cores muito interessante. O Edu participa conosco aqui nesse comecinho de transmissão e ele fala, olha, excelente primeira impressão. É essa a impressão que você tem, Rafaela Barros? É essa a impressão. E muito do que o Renato falou no barracão, a gente já consegue verificar na cabeça da escola. É, segundo o Carnavalesco, ele vai ter como três maneiras de apresentar Yansan. Nas três alegorias, Yansan será representada de maneiras diferentes nesse desfile da Olíde da Porte. Realmente a escola tá se apresentando num ritmo um pouco acelerado. É, enfim, talvez seja muito grande, a gente vai ver o desenrolar do desfile, mas dá pra ver os componentes preocupados em evoluir um pouco mais rápido do que é o recomendável pra conseguir uma nota máxima em evolução. Em evolução, sim. Já apresenta aí uma falha de evolução no primeiro modo de julgamento, no momento que as alas vêm nessa cadência, nessa velocidade. E eu até acho que evolução é um dos quesitos, Bruno, que no módulo duplo a nota tende a ser igual, né, quando o defeito é tão claro assim, né. E aí já começa a contar um décimo, se perder décimo, os dois jurados, só um é descartado e o outro fica. Uai, Dano, só pra gente chamar atenção, a gente mostrou agora há pouco ali a alegoria. Ah, parece que tem alguma coisa que foi derramada, de propósito, claro, que é o Dendê, o azeite que vem banhando, e esse carro que vem banhando, e esse destino aí vai agora pra apresentação completa da comissão de frente, no detalhe, na tela, pra você. Detalhe da comissão de frente de 15 componentes, todas as artistas pretas, aí, pra você. Coordenadas pela Deia Rocha, que tá estreando como coreógrafa aqui na Unidos da Ponte. É o padê, é exatamente aquela cerimônia que começa os trabalhos nos terreiros, nas festas, cumpre o papel de seu pensageiro, o padê de Exu. Esse padê é um oferecimento a Yansan, que é representada em sua forma natural, em seu fenômeno natureza no Abreado. A Cidade da Cidade da Ponte. R-Code apareceu na sua tela, você é o julgador, é só apontar a câmera, dá a sua nota. A caça da raça da raça, a borra do peixe, ofereceu na perna, ó ferida, ó ferida, ó ferida, ó ferida, ó ferida, ó ferida, ó ferida. O azeite de Dendê, que também, já que a gente falou da treta do maior São João e etc., lá do desfile da Vigari Geral, né? O Dendê, o azeite de Dendê, fica no meio de uma treta também, né? O que é buqueca? É a buqueca da Bahia ou a buqueca capixaba? Porque uma leva a Dendê e a outra não. Então, se vocês quiserem meter a mão nessa cumpruta, pode meter, eu não vou meter não. E aí a gente tem o primeiro casal fazendo sua apresentação em frente ao terceiro módulo de julgamento e a gente tem uma performance junto ao casal. Isso, no meu entendimento, não é positivo. Uma vez que você tira o olhar dos julgadores e das pessoas para uma outra circunstância ali no meio da avenida, né? O que é aquela pessoa? Ela caiu? Ela tá perdida ali? Me desculpa, mas eu tô sendo sincero, né, Aydan? Porque eu... E olha... Inclusive diminui o espaço de dança do casal, porque são criadas linhas imaginárias. É como se fosse aberto um palco para que ele se apresentasse. Agora, enfim, esse performer se levantou e saiu. E eu ia te perguntar justamente isso, porque chamou mais a atenção, né, esse componente. Eu ainda ia te perguntar, é um guardião? O que é isso? Porque rouba a atenção do mestre Sala e porta a bandeira. Sim, parece que era uma oferenda, né, ali, parecia uma oferenda ao orixá, né, parecia isso. E repara que o mestre Sala tá dançando em cima de um facho, de um facho de luz. Enquanto aquilo ali parece ser uma espécie de cercado, né, pra eles, né? E, no entanto, eles estão dançando um pouco mais pra trás. É mais uma questão, um problema dessa tentativa de inovar na iluminação. Agora, vamos falar de uma coisa bonita, então. A Tainara, ela lava o pavilhão dela, perfuma, reza pra Nossa Senhora da Aparecida e banha o pavilhão com água venta. Esse tá lá, ela fazendo carinho no pavilhão, que lindo. J.P., se alguém oferecer o pavilhão de Miscola pra você reverenciar um beijo, como é que faz? Você sabe? Opa! Eu primeiro coloco a... Primeiro eu peço, me curro, né, a rainha, né, com todo o respeito, obviamente. Depois eu coloco a mão na frente e beijo a minha mão. Eu não vou beijar o pavilhão com a boca. E eu tenho que estar usando calça no mínimo. Tô certo ou tô errado? Tá certo. Tira o pavilhão. Tira o pavilhão de Berlingeiro, 10, nota 10. Tira o pavilhão. Tira o pavilhão. Tira o pavilhão. Tira o pavilhão pra vocês, né, comandante. Olha lá a luz. É a ponte sec, zila na manchinha do bebê. Fecho obala, oie. É a ponte sec, zila na manchinha do bebê. Eu vou pular. Eu vou pular. Eu vou pular. Eu vou pular. O samba. Vamos falar dela de passistas, né? Olha, gente, vai aparecer no Bonitor daqui a pouco. Mas eu só quero que a Rafa veja, pra depois ela falar. Enquanto isso, Aidan, eu quero saber, o samba pegou, não pegou a sua avaliação até agora na Avenida? Porque a gente sabe que é diferente. Um dos melhores sambas do grupo, os melhores sambas do ano na Série Ouro. Eu tô gostando bastante. Interessante é que a gente reparou que o começo da escola foi meio acelerado, agora até tá num ritmo bom. Sim. Mas o samba não tá acelerado, ele tá num compasso, pra mim, agradável. Um samba muito interessante, dos melhores na Sáfrica. Eu tô gostando, Saís. Rafa, a intenção pra essa curiosidade é que a inspiração do enredo do carnavalesco Renato Esteves pegou um livro emprestado no Museu Nacional e, infelizmente, pegou fogo depois. O livro ficou com ele e hoje serviu de inspiração do enredo da escola. O nome do livro tem-tem-tem-tem, tem-tem-tem, 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 também significa tem-tem-tem. Então, ele fez essa conexão com o ritmo do berimbau e uma referência, também, nessa afro-brasilidade. E o livro é a última loja antropóloga, escritor, responsável por vários estudos sobre religiosos afro-brasileiros. Maia Cheison, ela que é a cerâmica de maracopinho, como você viu por aí, que elas chegando, Sarabate, a baiana do tabuleiro de acarajé, referência que a gente não precisa nem detalhar. Muito clara, muito viva na nossa memória, nas ruas do Rio, do Salvador, Recife, essas senhoras do acarajé. Bom uso das bossas, Rafa. Você acha que tem ajudado no desfile? A bossa é um dos aspectos que tem muita relevância nas baterias. Elas ajudam a contar o enredo de maneira rítmica. Então, elas fazem referência, muitas vezes, a ritmos que têm relação com o enredo, que têm relação com a história que vai ser passada. Além de criar, facilitar a cadência, a dança. É a ponte sem que se vai na manjiga do rio. Viva o bumbum! Viva a maldante ao rio. Viva o bumbum! 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 Vai lá, Rafa, o céu vai amanhecendo aqui na maquinha. O desfile da Unidos da Ponte está terminando em frente. Ao primeiro e segundo modo de julgamento, aos 20 minutos, é como se a escola tivesse ainda muita coisa para passar. Ela teria mais 35 minutos para desfilar. O que ele tinha comentado, né? É verdade, Aida. Vamos acompanhar aí. Letra na tela. Zamba e enredo para você. Já já a gente é complemento. Zamba e enredo para você. 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 a Unidos da Ponte, porque as peças são lindas. A gente já complementa, porque nossa reportagem está pedindo passagem. Fernando Davi, ao vivo. O JPP aqui em frente ao Recuo 2 acabou de acontecer um problema, né? O carro abre alas aqui na escola teve um problema no acoplamento. Olha só, a gente vê que aquele primeiro módulo do carro, aquela primeira parte, está indo na frente e agora os componentes vão empurrando aqui para pelo menos dar uma aparência de normalidade ao abre alas aqui da Unidos da Ponte. A plataforma que a gente viu que estava adernada e a escultura de trás, ela tombou para trás. Escultura do fim do carro. Infelizmente a gente está observando muitos problemas a Unidos da Ponte em alegorias. A terceira alegoria passou aqui pela frente e tem diversos problemas em acabamento. Complicado. Falamos das fascistas, oió, na representação dos púfalos. Essa boca a gente trouxe, essa imagem já muito significativa. Agora, pai Oxalá, nosso canto de pé, são os ritmistas da Meritência. É aí, na tela. Vamos lá. O povo bateu, o povo bateu, o povo bateu, o grande real. O astral do pão do salto, a perfeiteiro exige. O riobeiro, a país do aneiro, a carinha do aneiro. A carinha do aneiro, tem velado, tem velado, tem velado, tem velado, tem grume. A gente vai ver, os poesiais, os poesiais, a bagulha do pilão. É a lume, eu tô via a pescultada. A ponte, que é mais uma escala da Baixada da Converência, de São João de Meriti, ela teve uma figura muito importante com a mulher. Carmelita Brasil, a primeira mulher presidente da escola de samba e também a primeira vereadora eleita no estado do Rio, em 1947. Carmelita, ela escreveu a ponte na Associação das Escolas da cidade do Rio de Janeiro, conseguindo que a ponte viesse a desfilar na antiga Guarabara, o mesmo caminho que fizeram outras escolas de municípios, a região metropolitana, para poder desfilar na festa principal das escolas no Rio de Janeiro. Ela ficou no cargo durante 20 anos, e destes 20 anos, 10 anos, ela acumulou a função de presidenta e carnada lesca da agrimeção. Não, uma figura absolutamente fundamental, inclusive, a Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu, que na verdade, São João de Meriti era um pedaço de Nova Iguaçu, que depois se emancipou, dá todo ano a medalha Carmelita Brasil. Uma figura absolutamente fundamental da política do estado do Rio. E a ponte teve três intérpretes muito importantes. O Haroldo Melodi, intérprete lendário da Minha da Ilha, o Serginho do Força, que é o intérprete do Salgueiro, e o Zé Paulo Sierra, hoje, intérprete do hit, o Samirê do Cajú, da Mocidade. Abriu os desfiles de segunda-feira, aqui no Sambódromo. Agora, Rafa, sabe um ponto muito interessante, que eu fico muito feliz quando eu observo, talas de passistas, quando elas vêm à frente da bateria, e não atrás do carro de som. A gente brigou tanto por isso nos últimos anos, com o estandar de ouro, falando que a latifascista não poderia vir atrás do carro de som. E aqui a gente está observando elas à frente do carro de som. E aí, para mostrar todo o samba no pé, que a gente gosta de ver essa alegria dos nossos passistas e passistas. Ai, Dano, já que você está trazendo muita, aliás, a gente já falou por um pouco, muita história, brilhantando aqui. Vamos trazer esse detalhe. A gramiação também vai fazer referência ao desfile marcante da escola. Oferendas em 1984. 40 anos, já que a gente está falando de magueio de Sábado do Cajú, completando quatro décadas. Vamos, Ai. Na estreia da Sapucaí, a ponte com um clássico, que foi o samba do Esquenta, né? Ela topou no Esquenta, que voltou à avenida em 2019, reeditado em 2019. E a ponte com o samba clássico. Isso é lindíssimo. Chamada Eles Verão a Deus. Foi gravado por um monte de gente. Também já passou duas vezes. Em 83 e em 2005. É uma escola de muita tradição. E essa ponte, J.P. Por isso, a ponte. Que ponte? É a ponte que leva ao bairro São Mateus, de São João de Meriti, ponte que fica a sede da escola. Oh, claro. Estudou, hein? A sede que a gente estava falando um tempo atrás, você cadiu de onde era a ponte. Foi uma apuração difícil. Foi fácil. Uma investigação. Essa foi a botada do meu caderninho, viu? Pois bem. Manhochum, Ala 15, na Avenida. Agora, 27 minutos de apresentação. O sol já começa a dar as caras aqui na Marquês de Sapucaí. E, Bruno, a gente, quando fala, né, da última escola de espilar, ela tem que lidar exatamente com esse fator da mudança de luz do dia chegando, porque tem interferência com o impacto da escola. É, o carnavalesco, ele já está preparado para isso, ele sabe o horário que vai amanhecer na cidade, então ele tem que preparar aí um conjunto alegórico para que isso aconteça naturalmente e não atrapalhe os efeitos. Às vezes, um jogo de luz ali não tem o mesmo efeito, não tem o sentido de se despender tanto recurso financeiro se não vai fazer aquele efeito para o modo de julgamento. Olha, mas esse apaga, esse apaga e acende, eu não estou... realmente é o defeito especial da noite, agora da manhã. Vem aí a iluminação que a gente gosta, o sol. Exatamente, os raios de luz do sol. O Muro Fute! Bateria Meridice! Alô, Mestre Branco Ribeiro! A matura do final A ponte vai estar desafiada, vai ser um final de desfile complexo para a ponte, porque a escola está pequena, ela não está muito grande e ela desfila muito rápido no início e aí ela vai ter que ir bem devagar para não desfilar abaixo do tempo pílico. Ou ela vai chegar no quarto módulo, vai desacelerar depois de passar no quarto módulo e aquelas últimas alas vão ficar aqui paradas esperando o tempo passar. E tem tempo, e como tem tempo, a gente fala agora de 29 minutos de apresentação, o tempo mínimo de 45 e a gente agora, para aproveitar um pouco mais desse desfile, mergulha e vamos ouvir a bateria. e vamos ouvir a bateria. e vamos ouvir a bateria. O mestre de bateria branco primeiro prometeu três moças, mas está entregando mais, hein? Tem mais moça na vida. O mestre de bateria branco primeiro prometeu três moças, mas está entregando mais. É sua pergunta ainda no André Bota. Você, como grande apreciador da culinária, da gastronomia brasileira, já provou o acarajé da Dona Dilma? Ou já provou o acarajé da Juju? Elas ficam lá. São culturas carimáticas e muito conhecidas. Elas vêm aí, ó, nesse carro. A Juju do acarajé, Marechal Hermes, da Zona Norte. Trabalhou, inclusive, com os pais do carnavalesco Renato Esteves. E a Dona Dilma, ou Dilma Melo, fica na Praça da Matriz, em São João de Meriti. Elas vêm aí. Preciso provar o acarajé das duas. Eu que sou um fã de acarajé, toda semana estou comendo o acarajé da Laná, ali na Probaldo Maitá. Recomendo. Vamos agora com o Marcos Sadoc, direto da dispersão. É contigo, Sadoc. E olha, Thaís, aqui a animação é até o finzinho, hein? Estou por aqui. E olha, esse amor que a gente fala das escolas, da ponte, a ideia é faz a coreografia da comissão de frente. Mas agora há pouco estava empurrando, ajudando a empurrar o carro. Ou seja, é uma moça coreografia, empurra a carro, o que precisar está valendo. Empurra a carro, faz carro, a gente faz tudo o que precisa. Como é que é a emoção do fim do desfile? É o alívio, né? São tantos meses preparando, agora é o alívio. Entregamos. Parabéns pra você e pra todo mundo. Obrigada. Beijo, menina. Parabéns. Thaís, JP, é com vocês. Coisa linda. Mostrando já um pouquinho da chegada na Praça da Apoteose. Mas o destaque é desse terceiro carro, já na tela da Band, oferendas. Traz a ponte e vovô aos orixás. É a chegada do TNT, uma baixada fluminense e algumas referências importantes, né? Tem um terreiro na avenida, representado. E grandes nomes das artes clássicas também relacionados aí nesse carro. Falamos, por exemplo, de inspirações de Nádia Taquari também nesse carro. Obras foram inspiradas no trabalho dela e também no genial Rubem Valentim. Algumas dessas referências que a gente acompanha nesse carro, o terceiro, nessa passagem agora, cheia de axé da Unidos da Apote. E ensambem nesse carro como o iabá, o orixá. E a lateral do carro, ela é toda feita com folhas desidratadas. A segunda alegoria passou com várias garrafinhas pet também. A gente falou tanto da Yansan nesse desfile e ela volta amanhã, na abertura. Amanhã não, né? Hoje logo mais. Porque a gente já virou o dia, né? Hoje a gente fala da Sereno, de Campo Grande, falando de Santa Bárbara e Ansan. Festas de 4 de dezembro serão também desfiladas pela avenida. Quantas festas a gente vê nessa festa que é a Série Ouro aqui na banho. Ele tá chamando, Fernando Davi, as informações contigo ao vivo. Tô do lado, gente. Tô do lado aqui dessa bateria, o ritmo meritiense, que tá dando um tempero a mais pra esse vender da Unidos da Apote. Só que a gente tava esperando que eles entrassem aqui no V1, mas eles passaram direto, né? Isso é surpreendente, porque agora a gente tá com 34 minutos de desfile e a bateria foi direto. Fica aqui a expectativa pra ver como que a escola vai conseguir completar o seu desfile dentro do tempo. Vamos ficar mais um pouquinho aqui com o ritmo meritiense. Obrigado, Fernando, pelas suas informações. Eu acho interessante e importante o Bruno pontuar. Não é obrigado. Não, não é obrigatório. Mas eles estão acelerando, Bruno. Eu não tô entendendo. Eu, sinceramente, eu acho que o Aydano também não, a Rafaela também não. A gente tem 35 minutos de desfile até o presente momento. Ela tem mais... Ela teria mais 20 minutos pra brincar o seu carnaval aqui na Avenida, né? Pelo tempo regulamentar. Ou seja, poderia estar aproveitando muito mais com os seus sambistas cantando. Talvez não queiram desfilar de manhã, né? Talvez os raios do sol estejam incomodando nesse momento. Porque eu não consigo entender por que a gremiação tá correndo tanto. E o samba... Eu não acho que o samba esteja acelerado. Eu acho que o samba tá no lugar. É uma decisão mesmo de passar rápido pela Avenida. Parece que o pessoal tá com pressa de voltar pra São Júlio de Beretim. Eu não entendo. É carnaval, gente. Vão aproveitar mais. Acaba rápido. Só que isso vai gerar uma questão, é... A escola continua andando porque ela não pode parar em frente ao módulo em função do quesito evolução. Ela vai chegar depois do quarto módulo, elas vão ficar paradas pra cumprir o tempo regulamentar mínimo de 45 minutos. Exatamente, a metade já foi, né? Agora é diminuir muito o ritmo em relação ao que a gente viu passando por aqui até agora. É inevitável, Aida. Não tem muito como não parar pra cumprir o tempo. Isso. Faltam 10 minutos, mais ou menos, né? 9 minutos. 9 minutos pro mínimo. 36 e 26 agora. O tempo pro tempo mínimo. Pro tempo mínimo. Então, assim, como a decisão aí da direção de carnaval da ponte, né? Da direção de harmonia, me parece questionável. Até porque, sem a gente pensar até no... A gente fica muito focado na competição, né? A gente vai pensar na diversão das pessoas. Quer dizer, as pessoas vão... A escola tá decidindo dar menos tempo pras pessoas se investirem. Enfim. Ele tá chamando o Marco Sadocchi. Com quem você está agora? Diga lá. Olha, JP, a ponte é tão especial. Tem rainha de bateria e rainha da escola. Eu tô ao lado da rainha da escola. Jéssica Massino tava aqui posando pra foto. Tá toda feliz, tá toda animada. Conta aí, que fantasia é essa? Olha, tô muito feliz que é a minha primeira vez nessa foca aí, né? Tô representando a faísca do UAE hoje. Que representa a árvore do Dendê, né? Que faz essa conexão entre os orixás e o nosso mundo, terreno que a gente vive. E eu tô muito feliz de estar aqui representando a minha escola de luz da ponte como rainha da escola. Muito obrigado. Parabéns pelo desfile. Tá muito linda. Volto com vocês. Do ponto de vista do desenvolvimento do enredo, Aidan, o que você achou? Achei muito interessante. O Bruno pontuou que as alegorias, especialmente, são problemas de acabamento, né? Tem corrente da estrutura, né? O barracão da ponte tem um barracão complicado de trabalhar. Mas o desenvolvimento do Renato confirmou a fama que o precedeu. De ser um talento emergente, um enredo muito interessante, respeitando aí todos os preceitos que cercam o Dendê. E uma coisa muito impressionante, Thaís, que essa ideia, um enredo sobre o Dendê, não tem aparecido antes incrível. É verdade, né? E tem tanto a ser explorado. Demais, demais. O Renato explorou bem. Achei que fez um bom trabalho de desenvolvimento de enredo, de fantasia. E alegorias, pelo menos, de acabamento, enfim. Mas é decorrente também da falta de condições da ponte que construísse o Carnaval. Falta de recurso. O barracão é visível da Maricá. Inclusive, a Maricá tem uma potência de barracão. E ao lado, ao lado da ponte de barracão, sem tantas estruturas. Enfim, mas ele entregou aí o Carnaval, mas alegorias estão com problemas. 38 minutos, girando para as 39 agora. Dia, a Yã, o relógio na tela para você. O barracão é um pensador, quere o couro do tambor, pisa forte no guerreiro. Deixa o obar, larollê, é a fonte sem que se laja mandinga no Dendê. Deixa o obar, larollê, é a fonte sem que se laja mandinga no Dendê. E eu vou pular, derramando o santião, o acerto vamos ao. O barracão é um pensador. O barracão é um pensador. As pessoas iam pegando essas coisas que estavam jogadas no chão e a gente ia trazendo para o barracão. E aí vai compondo ali o carro, vai compondo a alegoria. E é muito interessante, quando eu conversei com o Renato sobre essa técnica que ele usou, o Carnavalesco que usou isso em 1999 aqui, ou então distribuído no grupo de acesso, foi Oswaldo Jardim, o dono da terra. Ele usou uma série de árvores aí desidratadas na época e deu um efeito muito bonito. É interessante o trabalho que o Renato traz, porque além de ele fazer um movimento clássico, orientado muito pela sua credibilidade, ele também busca muitas referências com os artistas que picaram os carros. Então, a segunda alegoria, por exemplo, foi toda pintada à mão. E essa, uma referência ao barro. Aí a gente vem da segunda alegoria, ela? Não, essa é a terceira. E tem a referência, que tem o artista, o Rubem Valentim, é essa? Essa, agora que a gente acompanha, tem a referência, né? Principalmente ali os estudos dos orixais. Exato. E ele combina essas referências no seu desenvolvimento de enredo e com esses materiais que ele trabalhou tão bem nas três alegorias. Ainda não, deixa eu te ouvir. João Vitor manda aqui na hashtag, que tá aparecendo no topo da tela. Série Ouro na banha. Mundial Unidos da Ponte. Fechou a primeira noite de desfile de forma leve, descontraída. O começo da apresentação empolgou, mas depois, isso brilhou. Concorda? Foi prejudicado por essa decisão de passar rápido demais, ainda que o samba seja um dos melhores do grupo. Um samba muito bom, bonito, com soluções interessantes, né? Em relação ao Dendê. Mas a Ponte fica a sensação de frustração, porque a gente queria ver mais a Ponte. Com esse carnavalesco, que é muito aguardado, né? Pelo potencial dele. E aí a Ponte decidiu passar rápido demais pela Sapucaí. A gente tá vendo que o 42 minutos, ela tá parada. Lá no final já tá parada. Lá no finalzinho, esperando dar um tempo pra ir embora. Só complementando, o Renato Esteves, ele tem campeão com a Viradora, com a Imperatriz, com a Vaivai, em São Paulo também, em 2023. 42 minutos, a escola parada, nitidamente segurando esse tempo, né? Pra completar os 45 pínicos, pra não perder dois décimos. Mas aí o comprometimento é exatamente na passagem dela na avenida, né? Pois é, e a gente tá vendo aqui a segunda alegoria já lá no finzinho, chegando no final da avenida. E aí as alas começam a abrir esses espaços, né? Porque tem que cumprir o tempo, né? Então reduz o andar, o caminhar da avenida, se torna aí esse problema que a gente tá vendo, alas mais espaçadas. 43 e 28, agora o cronômetro, aquele, né? Tem gente que olha pra ele e se desespera porque tem que correr, e tem gente que se desespera porque tem que segurar. Não tem jeito. Corremos contra o relógio, aliás, enredo também, tema que vai ser tratado na Encima da Hora, que vai falar dessa relação do tempo com o trabalho. A gente correndo contra o tempo e a escola também, agora correndo pra segurar o tempo. Você que tá acompanhando a transmissão na tela da banda. Primeira noite, sexta-feira, começou, então agora no sábado, vamos lá. União do Parque Acaí, desculou hoje o Império da Tijuca, acadêmico, ligado literal, inocente de Belco Roxo e Estácio de Sá. União de Maricá, acadêmico de Niterói. E agora você acompanha o Nírius da Ponte de Amanhã. Outras dois se apresentam aqui na Marquês de Sapucaí. Quer dar a sua nota? Um pouco da câmera ali, ó, pro QR Code que tá aparecendo. Você é o jogador! 25 segundos pra completar o tempo mínimo de 45 minutos de apresentação na Marquês de Sapucaí. Se agora a pouco a gente falava da tensão, né, pra correr e fechar o portão, agora é a tensão contrária. E é muito interessante, Thaís, porque quando a gente vê uma alegoria vindo nessa cadência tão devagarzinho, ela pode ser um problema, isso pode ser um problema também no módulo de julgamento. Por quê? O julgador pode ter mais defeito, né, em frente ao módulo de julgamento. Isso até é um questionamento que foi feito por mim lá atrás, era, se uma alegoria passa muito rápido na frente do módulo de julgamento, como é que você julga se você não viu? Então, e se ela passa devagarzinho como tá essa aqui, você vê muitos problemas. E provavelmente vai ser um caso aí que a agremiação pode sofrer um pouco mais com isso, porque essa terceira alegoria tem uns problemas de acabamento aí, principalmente na parte traseira da alegoria. 45, cumpriu, pelo menos, agora a gente já tem essa confirmação, 45, já indo pra 46 minutos de apresentação, nitidamente segurando o ritmo agora, como a gente consegue mostrar pra você, Unidos da Ponte, encerrando. Agora já nessa manhã, a Marquês de Sapucaí, nessa reta final, agora, o Emanuel participou agora há pouco, falando, gente, eu fico muito encantado com a capacidade e a criatividade dos carnavalescos. E aí, quando a gente fala da Série Ouro, com orçamento menor, o Bruno falou, algumas escolas com muito dinheiro, outras com menos, e a competência faz muita diferença pra levar esse desfile na Marquês de Sapucaí, tem muita gente de olho no grupo especial, né? A Série Ouro, ela, na verdade, é um verdadeiro celeiro de novos nomes. Vários carnavalescos saíram daqui, então, se você puxar o histórico, por exemplo, Paulo Barco, que saiu da Série Ouro, quando ele fez o Carnaval, o Carnaval ficou muito conhecido da Paraíso do Curitiba, há anos atrás, enfim. A Cíntia, que hoje, a primeira porta-bandeira da Mangueira, ela veio da porta, da porta da pedra, quando a porta da pedra estava na Série Ouro. Nomes e mais nomes. O Leandro Vieira, né? Leandro Vieira, com caprichosa de pilates, que cantou todo mundo na época. Então, é muito interessante esse movimento, que aqui é uma oportunidade. Olha o presidente da Série Ouro daqui no estúdio. Chega mais, Wallace Palhares, eu queria a surpresa. Oito escolas desfilaram e dizem... Quero parabéns. Quero parabéns.